O Zé! Tá tarde! Tô fazendo o que aí? Tá uma limpeza aí. Tarde! Chegue! Não, eu tô com um pouquinho depressa, meu Deus do céu. Que que deu? Mas olha, a famiagem lá em casa começaram a dividir a herança lá. Deu boa então? Você pegou aquela casa com açude? Nada, meu Deus do céu. Lá pra minha irmã foi a casa da cidade. Pra meu irmão a fazenda, outro trator. Eu me deixaram esse papel aqui, homem. Uma escritura? Eu não sei, eu entendo pouco isso aqui. Você não tem uma advogada pra nós empalhar um processo assim pra mim? Uai, não entendo nada, homem. Mas isso aqui é um mapa de tesouro, homem. Rora, mapa. É um papel, homem. Não. Mapa de tesouro não tem nada na família que comentam de coisa de ouro inteirado, coisa assim. Panela de dinheiro, essa coisa. Tinha meu tataravô que tinha falado que tinha entrar num baú era pra abrir com duzentos e poucos anos depois só. Mas então, homem, aqui ó. Você ficou com a herança de pegar o ouro? Mas aonde que tá isso aí? Mas aqui mostra uma casa com uma pá e uma picareta. Então, deve ser aqui porque eu tenho. Quer ver? Deve ser essa. Mas você com uma pá e picareta dentro de casa. Sim, tem que estar sempre de produtidão na hora que precisa. E daí tem uns risquinhos no chão que parecem do asfalto, né? Sim. Eu não entendo nada. Que a mira na árvore. Vamos reto lá naquela árvore então. Vamos lá. Pega a pá, você que eu levo a enxada. Mas eu tô meio esquisito com isso aqui. Vamos achar. É um tesouro de família. Não podemos perder. As flechinhas vão até na árvore? Vai até na árvore. Será que não é essa? É, mas tá parecido. Só que essa aqui tem um X no chão. Essa aqui não tem X no chão. É sim. Tem que ter um X? Ou será então que tem que cavocar em X de repente? Pode, mas é aqui. Olha aí. Bem igualzinho a árvore. Deixa eu cavocar. Vamos cavocar em X então. E assim. E assim. Não valeu em nada aqui. Olha aí, ó. Um papel. E é mais um pregaminho. Mas... Fazia um papel bom antigamente, né? 200 anos. Leia a pista aí. Aquele que olhar o distante não é perto. Como pode ser maior que o pequeno? Hum... E se esconde quando nunca perderá. Pra que lado que cavoquemos então? Será? Então... O que tem de ver tudo isso aí? Mas aí vamos ter que olhar aqui. Não, mas aqui ó. Tem umas letras pequenininhas, ó. Nada a ver. Só escrevi porque achei bonito esse verso. Continue cavocando. Mas já era um caquedo antigamente. Vilma, tataravô. Ela é esperta. Parente é teu? Aham, só pode. Vilma, vamos seguir aqui. Esse é cachorrinho desenhado com X. Lá! Lá, lá ele! Temos que cavocar onde está o cachorro então. Então vamos lá. Vamos lá. Onde está o cachorro nós temos que cavocar. Ali ó. Cachorrinho. Você pare no lugar que é pra nós cavocar. É ali. Ele parou. Ele parou. Aqui ó. E olha, ele está sentado igual ó. Viu? Está que nem o desenho. Aham, está bem... Olha aqui Tony. Olha aí o cachorro. Mais uma pista. Será? Olha. Aqui não tem nada. Era só para fazer vocês cavocar. Siga o mapa. Não adianta. Olha isso aqui então. É pra cima ó. De volta? Pra lá? Então o cachorro tem que ir pra cima. Pra lá? Aham. Estamos perto? Estamos perto. Viu? Nós negociamos. Quanto eu vou ganhar? Dou ouro? É. Eu te dou a metade. Metade? Metade cada um. Tá bom. Você é a metade então. Acho que é pra baixo ó. Opa. Pra baixo. O teu mapa é que nem bússola. Aham. Você vai indo atrás. Terminou os risquinhos. E agora? Vamos cavocar tudo essa região. Hã? Porque tem um X sem cavocar em X então também. E é grande mesmo né? É grande. Pega e bota ajuda aí. Não se esqueça. A metade é meu. É? Não. É que nem com o binebo né? Opa. Opa. Barulhou já aqui. Tá? Já barulhou Tony. E não é que é mesmo. É bem o X ó. Pega ali Tony. Eu tenho medo de abrir essas coisas. Vai que tem algum fetiço dentro. Pode né. Bem mal feito aqui. Relaxado. Tô usando os antepassados. Às vezes fazer um baúzinho bonito. Deve ser bastante essa herança aqui né? Tendo um quilo tá bom. É. Mas. Uma banana por cima. Deve ser alguma simpatia né? Pode né. Tá com o seguro. Aqui você veja. Quantos bilhão tem aqui. Mas olha. É diamante pela cor. Pois é. Olha isso homem. Olha que nem com o binebo. A metade é tua viu? Eu não quero bolachão. Ah não. Não era um tesouro que tinha aí? Não mas pra nossa família isso aqui é o maior tesouro homem. Eu não tô passando fome. Viu? Vem pegar tua metade. Eu não quero. Esse vídeo tem meu apoio de Cegna. Ô seu GPS Agrícola.